Foi realizada nesta terça-feira, 2 de maio, sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá. Estiveram em pauta 21 matérias para serem apreciadas pelos vereadores. Na Tribuna Livre recebemos quatro personalidades da nossa Cuiabá, sendo elas um médico ginecologista, um artista, o presidente do shopping popular e a tutora de um cachorro. Foi colocado em pauta um requerimento de urgência especial de decreto legislativo do vereador Eleus Amorim, que foi votado e aprovado com 19 votos a favor. Os vereadores votaram em bloco oito projetos de decreto legislativo que concede títulos de cidadão ou cidadã Cuiabana. Todos eles foram aprovados com 20 votos a favor. Três projetos de decreto legislativo que concedem título Ordem do Mérito Legislativo e de cidadã Ana Maria do Couto foram votados e aprovados com 17 votos. Um requerimento de sessão solene em alusão aos 89 anos do Misto Esporte Clube, de autoria do vereador Sargento Joelson, foi aprovado com 19 votos. Um projeto de emenda à lei orgânica que modifica o inciso 3 do artigo 12 da lei orgânica do município de Cuiabá foi aprovado com 12 votos a favor e 5 contra. Foi aprovado com 16 votos o parecer do projeto de lei que institui o dia do pau rodado no município de Cuiabá, de autoria do vereador Felipe Correa. Também foi aprovado com 15 votos favoráveis o parecer da CCRJ do projeto de lei da vereadora Michelle Alencar que dispôs sobre a comunicação por parte dos condomínios, residências, conjuntos habitacionais, pousadas, hotéis, motéis e congêneres sobre os casos de violência contra a mulher no âmbito do município de Cuiabá. O vereador Mário Nadaf retirou de pauta um projeto de lei de sua autoria.